Olá pessoal, eu sou o professor Fábio Macedo, sou profissional de educação física e hoje eu vim falar para vocês sobre o nosso projeto que chama Judô na Escola. Esse projeto funciona na escola municipal André Vidal de Negreiros, que faz parte da Décima Crê. Fica localizado lá em Santa Cruz, é uma escola central que recebe crianças de várias comunidades ao redor de Santa Cruz. Nós atendemos lá no projeto alunos do sexto ao nono ano, divididos em duas turmas, sexto e sétimo anos e oitavo e nono anos, para trabalhar com Judô em todos os seus aspectos, a parte disciplinar, a parte técnica e a parte filosófica também. Assim funciona o nosso projeto Judô na Escola e ainda temos a possibilidade de resgatar alguns alunos que não fazem a educação física tida como tradicional e a gente consegue inserir atividade física na vida desses alunos, demonstrando a importância de estar ativo, a importância de formar esse cidadão na melhor forma.